E no vídeo de hoje nós vamos jogar o jogo Fuga da Prisão Épica Uma prisão muito difícil de escapar Pois tem um guarda que não para de nos perseguir Tivemos que passar pelo esgoto e pelo duto da prisão Pra tentar escapar dessa prisão épica Bora lá pessoal ver essa prisão insana Bora lá pessoal, já se inscreve no canal e deixa o like É isso aí pessoal, vamos lá em Fuga da Prisão Ô pessoal, e ali será que os caras pus algo que mostrem que ali tá verde Tá um esgoto meio verde né cara, vamos lá Todas as prisões nós sempre começamos pelo duto né cara Pode notar aí, nós sempre fode pelo duto O pessoal gosta de fazer mapa pelo duto Então vamos lá, vamos ver onde vai levar a gente hein Ah, era isso Ixi, olha o cara lá Pra ter uma ideia, quando ele vem pra cá Aí eu vou, porque ele espera um pouquinho lá Então vai, vai, vai neguinho, tem que dar o drible nele hein Vamos ver se ele vai conseguir pessoal Vamos ver né, porque aí eu coloquei no modo difícil Tá no modo difícil, então é isso aí, vamos ver Eu acho que por isso que tem esses verdes aí ó, por causa do modo difícil hein Então vamos lá, cuidado, cuidado, sobe só Será que ele sobe? Não Não, olha lá, parou ali hein O que é isso tá? Ó, a Setinha tá mandando eu ir pra lá ó Ixi, parkour, mas eu sou bom em parkour Ai, olha o bom aí Mas é que eu não fiquei perto Pessoal, o cara tá ali perto de mim Ó, isso aí Ah, mas eu vou... A Natan vai ter que ir de novo, porque ele caiu lá em cima no laser hein Ah, mas o bom é que ele tá perto de mim lá, lá atrás Porque olha o, olha ainda a distância que ele tá Ele tava, ainda bem que ele tava pro lado já né ó Não conseguiu ó, agora toma cuidado no laser aí ó Ah, eu tenho que ficar pertinho dele aí sem pular aí Vamos pular aí, vai lá, vai lá Opa, o buraco, tem buraco também ó Ó pai, mas aqui tem um negócio ó Aqui, aqui até que bom Ui, cuidado com o buraco aí E o laser também né Aê, passamos pessoal, vamos ver agora mais um duto hein Os caras gostam, não sei por que de por duto Isso aí né, saímos do duto, vamos lá hein Ó lá embaixo, tem uma escadinha aí pra baixo, o que será que é lá ó Não é nada Ah, quem, o que que é isso? Ah, é spray cara, de tinta, que o pessoal faz grafite por aí ó Tá escrito excelente anarquia, eu não sei o que significa né, mas Mas é de fazer desenho nas paredes Então vamos lá, vamos, tem que ir por cima Ih, esses lasers aí Não, eu sou muito ruim Oxi Mas cuidado Oxi Acho que nós não podemos encostar nesses lasers Opa, olha, aquele negócio sai empurrando E ele empurra pra trás cara, ó, vai lá hein Ah, o bom é ir empurrando Então vai lá, cuidado hein Opa Fez uma burla insana Ó, conseguiu ainda hein Fez uma burla insana Ah, acho que ele não pode encostar no vermelho Achei que não... Quase pessoal hein Cai no final Quase que o Natal que se pediu, ó, apareceu alguém, vamos ver Eu vou tentar chegar em primeiro Vai, 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 então se concentra, cuidado hein Vai lá, vai lá, calma Calma Ai, passou rindo hein Ah não, pai que nojo, alguém comentou As gosmas verdes hein Ué, porque eu não consigo ir no morrer Ainda Ah, e morre ó Cuidado hein Já deixa o like, se inscreve no canal hein pessoal Se vocês não deixaram o like, se inscreveu até agora hein Ô pai, tem como eu vir por aqui, ó Isso aí, vai lá, tem uma alavanca ali, ó, você viu? Uhum Aciona a alavanca aí pra nós ver o que acontece Porque acontece Ah Ah, fez uma ponte Abriu um buraquinho aqui que é uma ponte E pessoal, olha esse duto aqui, parece o osso lá do Dors Parece né Do, 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 não lembro não Pegar um refri lá, ó, do, como que é não, o Figury né Aham, Figury mesmo Pegou já o refri? Uhum Aham Vai lá, vamos ver, cuidado, cuidado do Laser Pessoal, essa parte tá difícil, mas agora a gente vai tentar aqui Conseguir ganhar o jogo Eita, que bug foi esse, neguinho, você viu? É porque ali tem uma escada Ele andou muito rápido, ó, você viu? Acho que agora vai, hein Agora vai, hein Agora vai Vamos ver, vamos ver Aê, passamos pessoal, hein, aquela parte Será que tem checkpoint? Porque senão ferrou, hein Ferrou, vamos concentrar aqui pra nós passar, hein Refrigerante deixou a gente muito rápido Uhum, por isso que a gente tá perdendo Mas acho que agora vai, hein Vamos ver, vamos ver Agora Você viu? Dá pra fazer umas burlas Uita, quase, hein, passei, hein Não tem como pular direto, pai Não tento pular direto Não, acho que agora é o final Olha ali, ó Tem alguma coisa empurrando pra cá? Não Ah não Os gases do verde ali, ó Tá vendo? Uhum Opa, é aí Chegamos pessoal, isso aí, hein Finalmente Passamos, tava difícil, mas deu certo, hein Agora chegamos no duto, hein Vamos ver o que nos espera na próxima parte ali, né, Neguinho? Sim, porque tá difícil Tava difícil aquela parte, agora vamos ver o que tem aí, pai A gente tem um X, quer dizer que vai ser difícil Ah, com certeza o cara tá ali Aqui é o pessoal onde, onde o pessoal fica Olha, quebre o vidro Aqui é onde o pessoal vai fazer ligação Olha lá o que que nós fez, cara Que legal, pessoal Quebramos o vidro Passamos pro outro lado, mas o que que será que tinha do outro lado lá? Nem viu, moleque? Eu falei cada um buraco Mas, na verdade, viu Olha o buraco, o que será que tem? Ah, o menino também tem Uai Aqui não tem nada, ó, tá vendo? Tem uma parte Aqui também não dá Por isso que nós tinha que quebrar o vidro, hein Mas como nós já quebramos aqui, nós vamos por aqui, né? Aham, porque aí é mais fácil Então vai lá, Neguinho Vamos ver o que que tem aqui Eita, olha quem tá vindo ali Agora ferrou E a seta tava apontando pra nós ir lá pro outro lado, Neguinho Cuidado Não viu? Ele tá atrás de nós ainda, hein Pai, quer ver que ele vai te dar o de brilho por ali? Não, não vai não, hein Olha lá, pessoal Tá lá atrás ainda, hein Já tá lá longe, né? Então tá, vamos ver agora Nós tem que achar alguma chave aí, ó, pessoal Vamos ver Será que aqui? Será que aqui dá pra ir? Opa, dá? Será que ele vai pegar nós agora? Agora ferrou Ele vai tá aqui esperando nós, quer ver? É, foi Ai, ai, ai A seta tá mandando nós ir pra lá Tá bem perto de nós, hein Uhum, tá bem perto Mas não é pra ir pra lá Porque a gente já foi Não, nós tem que ir lá Eita, bem atrás, hein Olha lá Vixe, vamos ver se vai dar certo, hein Toma A porta tá aqui na frente, hein Vamos ver, hein Vamos ver, nós tem que pegar o ponto certo Aí, deu certo, Neguinho Vai, vai Deu certo Será que ele entra? Não Ainda bem, hein Ainda bem, nós nem conseguimos sair também Oxe, o que é isso? Será que o que é isso aqui? Olha, um livro, um negócio Opa, usar, nós tem que usar Uma passagem secreta, cara Isso daí é igual a passagem lá do filho A gente tem que achar os livros Aham Mas aqui só tem é um Mas agora nós tem que ir pelo outro lado Eu não vou ir nessas lâmpadas aí, ó Vermelha, porque é perigoso ela Explode aí Aham, nós tem que voltar lá atrás, hein Vai lá, Neguinho Vamos ver agora o que tem Olha uma caverna Parece do A60 Parece, né Vamos ver Agora tudo faz sentido Pra eles fugirem da cadeia Eles fazem buraco Pra ir por debaixo da terra, hein, Neguinho Meu Deus Olha como que é embaixo da prisão, cara Oxe Cuidado, cuidado, hein Menino, cuidado Oxe Ai, ela morreu Ah, eu achei estranho Eu falei, ué, mas vai, vai Calma, calma Tem que ir por um canto, hein Por um canto Por aqui mesmo, vai Cuidado, cuidado Vai, vai, vai Aí, agora nós tem que ir pelo laser, será? Ixi, tem que ir pelos laser aí, ó Pra nós ativar a alavanca, tá vendo? Então vai, toma cuidado Vai, vai, vai Deu certo Do outro lado também, ó Só que não pode morrer aí Calma, calma, calma Espera o laser Aham Ué, a menina tá aqui só parada Aí perto do laser Cuidado, ó lá Ela morreu, viu? Aham Vai, 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 vai Pula Vai, conseguimos as duas alavanca, pessoal Agora só falta Passar do laser E passar por ali Agora, o que que você vai esperar? De fogo, hein? Ah Será que a gente tem que pular por cima do dragão? Ué, ué Pula, vai Já tava ali Agora pulou pro outro lado Aê Deu certo Deu certo Agora do outro lado lá Vai lá Faz a mesma coisa Ui, como é que Cuidado, hein Vai por cima Aê Fizemos um bug aqui Porque eu não sei Não para de jogar fogo, né? Ah Deve ser por baixo Tem que ir Não, por cima Vai por cima mesmo Mas eu tô indo por cima Tá dando por cima Então vamos por cima Aí, ó Nós não sabemos Aí eu acho que vai cair, hein? Será que não? Ah, não Algumas devem cair Outros não Acho que não Não vai cair, não Só tem que tomar cuidado aí Nós temos que passar Acertando Ixi, aqui é difícil também Um pouco pra mim Que é magrinho Tá no final, olha Aê Agora é o mesmo esquema Pelo cantinho Aí tem que esperar agora Baixar, né? Ir até a metade Espera Vai, vai, vai Espera aí Espera, espera Isso aí Tamo quase, pessoal E eu acho que nós já tá perto do final, hein? O que você acha, Ninguinho? Também Também, né? Porque é tudo que a gente já foi Nós já passou bastante coisa, né? Vai, vai, vai Nós devem estar perto de sair da prisão já, hein? De fugir dela Aí, ó Pra cima, pra cima Achei que nós ia chegar num lugar sem saída, né? Aham Eu também Vai, aí quebra Deve ter uns que quebra Cuidado, cuidado Tem que fugir dele lá Vai, 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 vai Pra cá? Não Errado Ai Tá quase Eita, Ninguinho Eu acho que era aí mesmo, hein? Ai, 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 não é? Ui, tá bem perto de nós, hein, cara? Pai, a gente tem que procurar Vem pra cá Eu acho que é pra cá A alavanca tá ali, ó Ali, ó, nesse lugar aqui tem uma satinha Aê, achamos, achamos Vai, vai Vem pra cá, vem pra cá Eita, não pegou ainda, cara Ali, agora era ali, ó Tá vendo? Eu sou um rato Olha lá, olha lá Tem que apertar a alavanca pra nós subir Mas será que vai dar tempo? Vai, Tomari Meu, aê Eu sou um rato Que é agora Que eu pensei Uxi Como é que eu tava lá embaixo do seu pará Ele tem vida, ó lá Level 100, tá vendo? De vida Uhum E agora? Agora a gente corre Vai, vai, vai Acho que nós temos que pegar Taca nele Ai, taca nele, ó lá Tá vendo? Nossa, a arma é um frango, pessoal Nossa Agora que eu fui 60, ó lá 50 Tá caindo Vai, vai, Ninguinho Vamos derrotar ele, hein 20, 19, 10 Vai abrir a porta Vai, a última Aê Tome Tome Nossa, explodiu, Neguinho Eu só dei um tiro, hein De nada Agora nós temos que ir por ali, hein, pessoal E nós está caindo ainda, hein Vai, vai, vai Tem que passar pelos lasers, hein Cuidado Vou ficar pertinho aí Assim que eu vou passar Ah, vai morrer Ixi Suar Essa parte aqui, ó Como é que é? Essas do laser é difícil, né, Neguinho? Mas vai, eu acho que é o último laser, hein Agora é o último Ó a Sam, hein Vamos ver agora Isso Tem mais laser Tem mais laser, cara Olha, olha, olha Vai dar tudo Olha só Aí chama o buraco da saída, pessoal Agora tomara que seja Porque a gente já derrotou o boss Quando derrotou o boss Aí sim que acabou o jogo Até a gente não acabou Ah, ó Nós tem que fazer Tem como tirar e pôr, pai Vamos fazer o bug da coisa, né Pra nós não precisarmos ficar voltando, ó, pessoal Quando você jogar jogo assim, ó De obstáculo Tem como fazer o bug de você pegar, ó Você passa, né Você não pode deixar cair Porque senão ferrou, hein Aí você joga a madeira Aí depois pega de novo, né, Neguinho? Aham Ó lá, ó, tá vendo? Se você fizer assim, pessoal Você vai bem mais rápido, hein Tá vendo? Ó lá, já passamos já Agora vamos pelo buraco de novo Tem outro boss, eu acho, pai Porque tem alguma coisa vermelhinha Tem, ó lá, ó A vida dele lá, ó Tá vendo? Oxi! Nossa, nossa arma Oxi! É ele, mas só que mais gigante Aí a vida desse aí é de 5 em 5 Olha só ele soltando Arma, tá vendo? Ai, vai matar Ah, mas esse é levezinho É fácil, ó Já estamos em 50% da vida dele já, pessoal 40, 35, 30, 25, 20 Nossa, olha o que que ele fez Já era, derrotamos Que fácil, hein Mas não foi Vai explodir, será? Vai Nossa, olha lá onde ele foi parar, lá Lá em cima, Neguinho Ó, não vi que essa aqui Essa daí tá com a batata Você viu? Olha lá É lança de ovos Lançador de ovos Eu não vi que essa arma tá com a batata Então não, é lançador de ovos Falou, Aline Tá Vamos ver, ó Fuja da prisão Fugir, mano O pai, ele deve ter morrido de ovo cru É Então vamos lá Vamos ver agora, pessoal O que que tem ali agora Nós temos que fugir Tomara que esteja coisa boa Depois de dois chefes Ah, ali tem mais um coisa ali, ó Tá vendo? Pra nós subir ali, ó Vamos ver, ó Pessoal, agora a gente vai subir o negócio Mas Mas as parco aí é de metal Vamos ver agora, hein Vamos ver essa câmera Que essa câmera é melhor pra nós Seguir Vamos ver o que que nos espera aqui, Neguinho Nos espera super puro Super velocidade Impulso Impulso de velocidade Ó, pra andar mais rápido Mas o que que eu vou ver? Jogar o modo hard Mas nós já jogou o modo hard Vamos ver aqui se nós apareceu aqui Difícil Ué, não aparecemos? Ué Ah, aparecemos Estamos em segundo lá, ó Tá vendo? Ah, a gente tá em segundo Quase batemos o recorde do mapa, tá vendo? Ficamos em segundo lugar Quase a gente chegou nesse daqui, pessoal De um, um, oito, oito Não, né? Passou dele Nós tá em dez, tá vendo? Ó, é quanto menos tempo Vai subindo no placar, lá Tá vendo? A gente tá nesse, ó, pai Aqui, ó, nós aqui, ó Natan Games A, tá vendo? O Leon que tá na nossa frente Que ele fez um pouquinho menos Tá vendo? Uhum Mais rápido que fez Mas é isso aí, né? Uhum Escreve no canal e deixa o like Isso aí, pessoal Tchau, tchau Fui Tchau